Portal do Vale Condomínio Privé, segurança e lazer em cada metro quadrado. Para quem mora no Portal do Vale, todo dia é fim de semana. Pista de Cooper, academia, salão para festas, salão para jogos, quadras, campo de futebol e piscinas. Construa seu sonho. Lotes liberados. Portal do Vale, 3521-1016 e 9990-3322.